O que é o Sandro? Vamos lá, gravando! Já tá gravando já? Isso, é o Sandro. 3, 2, 1... Gravando! Quem é Sandro? Não sei, mano. Deixa eu ver mais pra cá, né? Peraí... Tá bom, tu tá? Não, acho que pra trás. 3, 2, 1... Gravando! Tá gravando mesmo? Já, pode começar. Já? E aí galera, como vocês estão? Mais um novo vídeo pra vocês. Esse é o especial de Natal. Limpa a bunda com o jornal. Nossa, que merda. Deixa essa parte, tá bom. Bom, pra falar uma coisa de escrotice, eu quero dar uma avisa importante pra você que tá gestante esse ano. É pra ver ou pra comer? Nossa, é pra não falar depois. Caralho, velho. Já adiantei a viada brasileira. Vai lá, vai pra ver. Bom, você que tá gestante nesse final de ano, agilie seu pré-natal porque depois do dia 24 é só pós-natal, só. Essa foi perto do pavê, né? Foi. Foi ruim, foi ruim. Mas esse vídeo é pra ver, viu? Não é pra comer. É pra ver não, não é pra comer não. Falar em pavê, tem que tomar muito cuidado essas meninas aí, por favor. Cuidado com as paixões de final de ano, festa de fim de ano de baladinha, de white party, que seu príncipe de natal pode acabar... Te comendo. Não, ele pode acabar voltando pra prisão depois do indústria acabar, né? Eu pensei que ele ia aludiar e comer ela. Não, ele pode voltar pra prisão depois, né? Tipo, por que se eu não me ligou mais que eu tô preso? É, sacanagem. Bom, tu falou de pavê, eu lembrei, né? Tipo, Natal sempre tem essas piadas escrotando o tio que faz a piada do pavê pra comer, né? Na minha família da minha mãe não tem, quem faz as piadas da mãe sou eu. Aí quando não tem pavê, tipo, eu olho pra torta e falo Ô, torta, é torta ou é reta? Que merda, né? Mas pior que tem aquela galera que fala Oi, as namoradinhas... É que você namora, né? A galera fala tipo, Oi, as namoradinhas, a faculdade, a vida, como é que tá? É... Difícil, né? É difícil, difícil lidar. É difícil. A galera se identifica com essa parte aí. E a galera que chega assim, ah... A família pergunta, né? E as namoradinhas e tudo? Aí o... A pessoa cria um grupo escrito armário. Aí a pessoa sai do grupo. Como é que ele tá vendo? Eu falei, eu fiz um grupo esses dias, coloquei um cara do meu trabalho, que é o maior firmeiro, o Victor. Eu coloquei... O grupo chamava, fica aí sozinho. Aí eu peguei e coloquei ele e falou... Falou, sai do grupo, mano. Tá cara, essa do meu armário é legal. Mas quem vai sair do grupo? Geralmente é quem se assume, né? Vou fazer uma coisa pra fazer essa piada. Você vai virar gay? Não! Eu não vou sair do grupo, eu continuo do grupo. Isso é preconceito. Bom, fala isso. Você falou de preconceito, eu lembrei de pisca-pisca. A galera quando vai... Nada. É um vibrador, né? Não! Não dá pra ver com isso, não. Se curte! Você vai... Toda vez no final de ano, né? Você vai desenrolar aquele pisca-pisca, aquela merda toda enrolada. Nossa, é verdade. Tipo, quando você desenrola o banho de ouvido, é um treino pro final de ano. Enquanto você tá desenrolando essa merda aqui, é um treino pra desenrolar o pisca-pisca. E a gente pensa que tem gente desenrolando um baseado. Tem... Não, na verdade, tem enrolando. Tem enrolando e o cara não pode fazer o que é como. É, mas se a polícia chegou, o cara vai desenrolar. É! Mas aí tem um tutorial pra desenrolar o pisca-pisca, galera. Funciona assim. Passa um e você pegar o pisca-pisca, puxar uma servidade e puxar outra. Não se enrola, taca fogo nessa merda. Perde tempo, não. Você pode fazer uma bomba nuclear. Com pisca-pisca? Com pisca-pisca. Aquele antigo que dava choque, dava. Não é muito fácil fazer uma bomba nuclear. Como? Faz um tutorial aí, ao vivo. Vou fazer um tutorial. É só você pegar. Não, deixa quieto. Eu nem sei fazer isso aí. Nem sei o químico, físico, sei lá o que que pode. Agora, no final de julho, também sai essa notícia, né? Da aposentadoria que estão tentando aumentar aí. Falei, imagina, o Roberto Carlos tem que fazer mais 23 final de ano pra se aposentar, mano. Que bom. Nossa, eu tô fodido, então. Fui lá falar isso na hora de descongelar ele já, né? Pra poder gravar o final de julho. Falando nisso, o Jô tá se aposentando. Tá aposentando também? Quer dizer, o Jô já se aposentou. Já saiu esse vídeo, então... Esse vídeo tá saindo no Natal, o Jô já se aposentou. Dia 16 de dezembro. Não é spoiler. Já tá muito... Pensa se o Roberto Carlos não canta no final do ano e a gente fica preso em dois meses assim pra sempre, mano. Cê é louco, cê não foi foda. Ainda bem que eu já ouvi a musiquinha hoje, eu não ouvi a mais cedo. Descomeçou, nossa, essa música tá engrudando a cabeça. É verdade. Pior que isso é aquele pegode de Natal que seu tio traz e coloca pra tocar. Pior é... Tá tocando o tempo inteiro. É uma coisa que você vai ouvir muito hoje, nesse dia. Nesse dia feliz, dia 24, 24, ui. É... As pessoas pedirem pra você pegar no peru delas. Nossa, essa piada é ruim, né? Não, pior que isso é uma pasta em tudo. Eu não gosto de uma pasta, mas ninguém gosta de uma pasta. Cara, quando eu era adolescente, eu tinha o MSN. Aí eu chegava com as meninas. Pô, cê quer ver o meu pinto? E as meninas ficavam, porra, que porra é essa, né? Aí eu pegava a foto de um pintinho, pintinho mesmo, pintinho amarelinho, e colocava ali na foto do MSN. Aí eu falava, olha o meu pinto. Cê não vai rir? Depois cê foca na minha cara aqui. Tá bom. Vou forcar então. Por favor, dá risada. Esse Natal tá meio estranho aqui. Todo ano de Natal, cê vê que a galera decora tudo, né? Compra os negócios, fica dando bom dia pra todo mundo. Eu fui no prédio da minha brima, até gente que eu não conhecia me deu bom dia, porque eu não conhecia ninguém lá. E aí, todo mundo fica tipo espírito natalino, todo mundo lá fazendo bem, galera dando comida pros mindinhos que ignoram o resto do ano. É. E aí, esse ano tá meio parado. Eu acho que não tá dando alegria nas ruas. Ninguém tá comprando as casas, ninguém tá comprando pisca-pisca. As empresas não tão dando sexta de Natal, não tão dando nem peru, nem o paletone, mano. Não, tá embaçado. E aí... O patrão te dando peru, né? Só te fudei. É complicado pra falar no mídia. Não vou falar disso não. E o patrão continua assim. Tem que manter emprego em 2017. E o seu chefe também. Então, e aí, não tá o espírito de Natal da galera lá. Acho que a pessoa não se identifica muito, né? Papai Noel tá lá, galera, na época de frio. Aqui em São Paulo faz calor, no Brasil faz calor. Quer dizer, mas aqui em São Paulo, hoje, quando a gente tá gravando, tá frio. Tá frio aqui atrás. Acho que chegou o frio do Ártico aqui, né? A gente tá se sentindo em Nova Norte. Polo Norte. É, Polo Norte, gente. Parece que a gente tá vivendo um Natal que a gente nunca viveu antes. Um Natal mágico. Natal mágico. Um Natal... Parece que a gente tá vivendo um verdadeiro Natal, nevando, sabe? Ainda bem se eu se o Lula desce minha chaminé, mano, com saco de presente. É só propina. Esse saco aqui não é meu, não. É o meu amigo. Caraca. Ele tá formando um rim. Ele tá formando um rim. Acho que ele não ia conseguir nem subir, né? Ter suficiência renal. Em vez de ter 6, rim é ter 3. Isso é verdade. Suficiência renal. E tudo passa, né? Nessa vida. Menos a uva. Aquilo passa aí a piada do ano. Todo ano a piada da uva. Bom, mas... Chega falando sério agora, né? Sem zoeira pra vocês. É... O Natal é uma época de ser reunião em família. Porque a galera, a maioria das pessoas não... Tem tradição, né? De reunião em família. Tem gente que não gosta, que é uma época ruim. Até porque algumas pessoas perderam os queridos nessa época. Tem gente que não tem motivo pra comer o Natal. Mas a grande maioria das pessoas tem. E é uma época que mesmo que você não goste. Você tem que compartilhar. Tem a confraternização das empresas. Tem a confraternização da faculdade. Dos amigos. Junta com seus amigos e sua família. Faz aquele amigo secreto. Amigo ladrão. Faz um almoço. Vai no cinquenta um comer um salgado. Vai dividir assim uma coxinha de cinquenta... De dez centavos, né? Vai dar uma roupa pra um lentinho. Sim, é importante. Porque... Essa igual hoje tá muito frio. Imagina a galera que tá dormindo lá no frio. Não é só no Natal. É todo ano. Mas lembra que no final do ano você tá gastando com um presente. Com um chefe. Com certeza que ele tá comprido. O cara tá querendo comer só uma coisa com feijão. Até uma coisa com um passe ele ia comer. Ou uma puta. Então você... Também. Então... Você... Pode sair. Seja solidário com as pessoas. Peça perdão pra quem você não pediu. Espalhe o espírito de Natal. Que mesmo que a gente não acredita, tem gente que não acredita no Pai Noel. E... Espalhe... Os... É... Bons sentimentos. Espalhe... Bons pensamentos. Pra começar o ano que vem. Legal. Em vez de dar seu presente. Seja presente. É... Divida o seu alimento com as pessoas. Chame seus parentes pra ir em casa. Peça perdão pra pessoas. Então... Vamos fazer esse Natal. O que... Mesmo que não tá sendo um ano tão legal. Seja tragédia. Seja coisa difícil. Um ano melhor. Começar 2017. Arrebentando, né? Próximo vídeo. Que vai começar de novo. A gente vai fazer uma perspectiva legal. Mostrar umas cagadas que eu fiz antes desses vídeos aí. E... Esperar que 2017, mano, o canal já comece bombando já. Você que rico. Posso até só gravar vídeo em casa. Aqui. Isso aí. E aí a gente... Quem sabe aparecer na televisão, né? Chamar todo mundo da galera que assiste o vídeo pra... Fazer aqueles encontros que o youtuber faz. É. Vamos no parque todo mundo fazer encontros. Se eu chamar um encontro hoje em dia. Vai ter cinco pessoas. Minha mãe vai estar conto também, né? Vamos no parque. Vai ter cinco pessoas. Vai ter um encontro do youtuber, do cold. Vai ter um encontro do cold lá. Vai ter cinco pessoas. Minha mãe e meu pai. Mas... É isso aí, galera. É... Prepara a resolução do ano novo. Vê o que você fez de errado esse ano. Que você não gostou. E... Vambora pra 2017. Que esse ano já deu o que tinha que dar, já, né? A gente deveria cancelar esse ano agora, já. Ou cancela hoje. E vamos fechar... Um chave. Um chave de ouro cantando a música... Vamos se abraçar, né? Cantar. E aí vai rolar a música de fundo aqui. Vai lá. Hoje é novo. Tem que ter mais jeito pra cantar essa música. 3, 2, 1 e... Hoje é novo dia. De um novo dia. Tchau. Tchau. Tchau.